Que pena, a Aninha não quis vir. Ela é boba. Vamos, soldados. Essa floresta é cheia de perigo. Eu, comandantins, vou ser o líder. Nada disso. Eu vou ser o líder. E sabia, já vão brigar. Nada disso. As meninas vão ser a líder. Vamos subir. Vamos, Ximena. Me mostra pra ele que você tá triste. Vem ver, Clara. É lindo. Sai daí, Laresca. Você pode cair. Deixa eu ver. Onde estão as crianças, esta boinha? Lá em cima. Lá em cima. Mas lá é muito perigoso, né? Ximena! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tenho muito tempo pra perder, não. Ô, seu Lucas, tudo bem? Olha, tá todo mundo aí preocupado com o senhor. A dona Cláudia tava aqui esperando. O pessoal da fábrica ligando. Quer dizer, todo mundo preocupado. Meu patrãozinho não tá com uma cara boa, viu? Ai, eu tava desesperada atrás de você. Eu queria tanto falar contigo. Onde é que você tava? Tava aflita. Por quê? Eu não costumo chegar mais cedo em casa. Não, é porque ninguém sabia de você. Fiquei preocupado. Você tava com medo que eu tivesse ido... a algum lugar especial? Não. É que eu tomei uma resolução muito séria na minha vida. Eu preciso te contar algumas coisas. Daí eu te procurei por vários lugares. Fiquei desesperada. Inclusive o tio Zé tava comigo. A gente foi na fábrica, fomos... No tio Zé. Você tava com ele. Ai, que fantástico! Por que a sinonia? Tá com raiva de mim, Lucas? Ei, você tava com o tio Zé. Você queria falar comigo. Continua. O que que foi? Lucas. Tem uma parte da minha vida... que você não conhece. E... e eu quero te contar. Meu amor... Eu menti pra você. Nossa! Como o pessoal da Rua das Flores é rápido! Num instante, eles... eles foram te contar tudo. Ah? Rua das Flores? O que 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 você sabe da Rua das Flores? Eu sei tudo, Cláudia. Eu descobri tudo. Não adianta você querer me enganar mais uma vez. Me querer fazer acreditar que... você se arrependeu e... e que agora quer contar tudo pra mim. Você já tá sabendo o que eu tive na Rua das Flores e que eu vi o seu marido e a sua casa. Do que que você tá falando? Você me enganou, Cláudia. Você me traiu. Você não presta! Não. Eu... Eu posso... Eu posso te explicar. Eu posso te contar toda a verdade. Não explicar, Cláudia! Você tem mais alguma coisa pra explicar? Não... Não faz assim. Eu não queria te contar. Eu tava disposta de falar tudo. Cláudia! Eu ia te falar que eu tenho uma filha. Eu juro que eu ia. Eu juro, Lucas. Não faz assim. Eu sei. Eu sei, Cláudia. Eu sei que você tem uma filha. E você tem um marido chamado Geraldo. Eu acho que sou um babaca. Eu sou um otário, Cláudia. Ah, que história mais bonita. Que história mais contente. Não faz isso comigo. Cala a boca, Cláudia! Eu não quero ouvir mais nada. Eu não quero ouvir mais nada. Eu te amo tanto. Eu nunca te traí, meu Deus. Eu nunca te traí. Eu te juro isso. Cláudia, sabe o que eu sinto por você? Sabe o que eu sinto? Eu sinto nojo de você. Eu sinto nojo de você.